Existe um desafio que nos faz ir mais longe, que nos faz buscar a inovação, a evolução. Foi ele que nos impulsionou a ser referência em segurança e desempenho. É ele que nos faz seguir em frente. E é por esse desafio que criamos os novos caminhões Volvo. A evolução dos modelos FH, FM e FMX. Mais econômicos e robustos. Preparados para tornar o seu trajeto mais seguro, confortável e conectado. Qual é esse desafio? Sempre dar o melhor por você. Novos Volvo FH, FM e FMX. Nossa evolução é por você.